Este jovem de 20 anos nem imaginava que pudesse ter tanta força nos punhos. O jab direto, eu saia, ele golpeava, eu voltava com o meu direto jab e foi assim que só na técnica, entrando e saindo, eu consegui vencer o meu oponente. Apesar do jeito experiente de falar, o boxe começou a ter peso realmente na rotina dele há menos de um ano. E foi como quem não quer nada que o talento de Jean para o esporte foi revelado. Comecei em maio do ano passado, aí eu comecei a treinar, aí os caras viram que eu levava jeito, aí começou a colocar, fazer sparring com os moleques daqui, aí foi isso. Habilidade confirmada no começo deste mês, quando participou do seu primeiro grande campeonato, o Forja de Campeões, que aconteceu em São Paulo, lutando pela categoria meio pesado. O atleta trouxe para casa não só a primeira colocação e o prêmio de melhor atleta de todo o torneio, mas também a vitória no maior dos combates. Vou confrontar o medo dentro de mim mesmo, pegar o meu oponente que era maior, mais forte, mesmo assim eu consegui vencer. O Forja é o campeonato de boxe realizado no Brasil mais antigo. Foi através dele que nasceram nomes como Popó, Maguila. O lance é que este campeonato é feito somente para estreantes na modalidade. E aí, quem conquistou uma dessa, conquistou. Quem não, perdeu a oportunidade. Você só tem uma oportunidade. Se você não for campeão, já era. Porque o Jean, na verdade, ele está há um ano conosco. Entendeu? E ele já entra no campeonato e traz uma medalha de ouro. Entendeu? Então é um garoto que tem talento. Entendeu? Que precisa de oportunidade. Vamos trabalhar ele e vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Este outro Rio Clarense também garantiu a medalha na estreia. Depois de intensificar os treinos, Gabriel foi com a cara e a coragem para a competição. A categoria meio-médio. É uma experiência única que ele deverá passar adiante. Já que sua intenção com o boxe é outra. Virar treinador de boxe. Até estou estudando para isso, cursando Educação Física. E meu objetivo é virar treinador de boxe mesmo. Esse campeonato, acho que abre algumas portas para mim, dá uma experiência e mais visibilidade. No entanto, Jean, apesar de tentar se convencer de que começou a lutar fora do tempo certo, depois desta conquista, não vê outra alternativa a não ser permanecer nos ringues. Sei que é meio difícil, mas também não é impossível. Depende tudo de treinamento, de vontade minha de querer mesmo. Certo seria começar da base, ele pequenininho. Aí já entraria um atleta bem formado, já não consigo parar mais não.